A Janaína Pascoal, minha amiga, ela publicou hoje no Twitter uma coisa que confirmou uma outra informação que eu tinha, que eu obtive de uma outra pessoa, que obviamente não posso revelar o nome, de que há uma situação insustentável dentro da campanha do Bolsonaro. E me parece que a questão é de bater coturnos, quer dizer, os dois militares, o Bolsonaro e o Mourão estão realmente se estranhando muito. E há aí também uma questão de hierarquia de patentes, o Mourão é general e o Bolsonaro é capitão reformado, quer dizer, alguém que foi empurrado para fora do exército. Há quem diga aí que o Mourão praticamente quer o controle da campanha e o Bolsonaro não sabe muito bem o que fazer com isso, porque as propostas que o Mourão faz por aí não são diferentes daquilo que o Bolsonaro pensa. O problema é que o Bolsonaro está sendo pressionado pelos marqueteiros da campanha dele para amenizar o tom, para não dizer tudo aquilo que ele, Bolsonaro, pensa, porque senão ele não vai se eleger. Mas o Mourão, por sua vez, diz exatamente o que pensa e o que o Bolsonaro de fato pensa. Então hoje a Janaína estava apavorada pedindo que o Bolsonaro voltasse ao controle da campanha. Mas o problema é que não há controle da campanha, porque também o outro, o civil, o Paulo Guedes também está se desentendendo com todos, dado que ele pisou na bola em várias outras declarações, inclusive também com relação ao décimo terceiro. Enfim, se as coisas já são ruins para o Brasil com esse candidato, imagine com esse candidato com brigas internas dentro da chapa. É o fim da picada. O Brasil não merece cair na mão desses trapalhões. Não merece.